Pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Peço o favor se a encontrar Meu endereço não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não diga ela minha residência Eu quero a fé Que ele ignore a minha existência Se você é amigo meu Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Peço o favor se a encontrar Meu endereço não revelar Ela tem prazer em ver os sofrimentos meus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Se você é amigo meu Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Não diga onde eu moro, pelo amor de Deus Obrigado.